Ei, ei, ei Ei, ei Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar Nem pego o passaporte, você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E se eu contar de uma novela o que é nossa luz E se cortar é a luz, a gente vai juntar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Baby Gucci Show E quando os boletos vem ficando sem o público Mas se a gente tem amor, a gente tá no louco Um padrão pra esquecer, ouvindo SPC O funk, eu e você, anda e rindo o suco Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo ruim no mundo É assim, dia de luta e dia de coração Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E se eu contar de uma novela o que é nossa luz E se cortar é a luz, a gente vai juntar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Boa noite, prêmio Multishow É sempre uma honra estar cantando aqui pra vocês Que saudade que eu tava da minha família Simbora Canta comigo, Brasil Quero ouvir Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Todas as manhãs sonho com você Sonho com você Sonho com você, quero ter você todas as manhãs